Hoje nós vamos contar um pouquinho como foi a nossa imigração pela Alemanha. Nós fizemos escala lá. Então, bora para o vídeo. Oi, eu sou a Pamela, esse é meu marido Eric. E hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho como foi a nossa imigração. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho que nós tínhamos já comprado as passagens pela Lufthansa. E hoje a gente vai contar todo o processo, como é que foi, a nossa experiência com a escala na Alemanha. E o nosso fogo lá na escala da Alemanha também, né? Né? Foi um espaço bem complicado. Exatamente. Então, para começar assim, antes de a gente vir morar agora em Portugal, em dezembro de 2019, um ano antes, nós tínhamos vindo aqui para conhecer Portugal, para ver se era isso mesmo que a gente queria e tudo mais. E aí, vinhamos só nós dois, para ver justamente, ficamos 15 dias aqui, 15 dias, né? Então, 15 dias para conhecer um pouquinho do sul, um pouquinho do norte. Ficamos ali em Nazaré também, que é mais ou menos ali no meio. Então, a gente estava pesquisando os lugares que a gente gostaria de morar. Aí ficamos cinco dias, mais ou menos, em cada região ali, só para a gente conhecer um pouquinho, né? E nós fizemos a imigração pela Espanha, né? E foi muito tranquilo lá. A gente, na chegada... A gente percebeu o que a gente estava passando. Exatamente. Ele estava no celular na hora. É, porque eu estava... Porque a operadora, a internet não estava funcionando, eu tinha botado um pacote para poder usar e tal. Eu estava ligando com a operadora, eu estava falando com eles. E aí, na hora que a gente passou pela imigração, a gente tinha uma placa lá dizendo que eu não podia falar no celular. Aí, eu meio que só baixei o celular assim, e aí o cara pegou, olhou, carimbou, perguntou nada, carimbou e eu passei, né? Isso na Espanha. E a gente nem se ligou que aquilo ali era imigração. A gente achou que era uma coisa normal do aeroporto ali e tal. E aí, só depois que nós chegamos, de fato, em Lisboa, né? A gente vai para Lisboa. Lisboa que a gente viu que realmente já tinha passado a imigração. Isso foi na Espanha, tudo bem. Só que aí, agora, quando a gente foi para Portugal, pela segunda vez agora, nós fomos pela Alemanha. E lá foi bem diferente a nossa situação, né? Vamos para Portugal, não, né? Vimos para Portugal. É verdade. Tá. Vamos lá. E agora, essa segunda vez agora, quando nós viemos para Portugal, pela Alemanha, a história foi um pouco diferente, né? É verdade. Foi bem complicado, né? Então, como é que funcionou, assim? Assim que nós chegamos na Alemanha, a gente estava com muito sono, eu não lembro, era de madrugada? Era cedo? Não lembro. Era cedo. Eu acho que era bem cedo, né, que nós chegamos aqui. E já foi um pouco diferente, que assim que nós saímos do avião, já começaram a fazer uma fila indiana, assim, atrás, sair na porta do avião já, né? Aquele corredorzinho mesmo, quando sai do avião. E já fez uma fila ali e a gente não sabia exatamente o que era, estava demorando, né, para a gente chegar. Nós achávamos que era normal alguém que estava demorando lá para andar, alguém que aparecida. Aí nós tivemos, já tínhamos policiais ali da Alemanha e fazendo uma série de perguntas para as pessoas. E a gente já começou a ficar nervoso ali, né, não sabia o que a gente ia falar e tudo mais. Porque, como a gente explicou no outro vídeo, eu tinha o visto para vir, né, o visto de set, só que o visto é só para quem, para uma pessoa só, né? Só para quem recebe o visto. No caso, eu e o nosso filho, a gente veio como turista. Como turista, né, porque não tinham visto exatamente para isso. Eles iam fazer depois o regrupamento. Só que na Alemanha, eles não entendem direito isso, porque é um pouco diferente de Portugal, isso é uma coisa de Portugal. Mas tudo bem, e aí, na hora que chegou a nossa vez, o policial começou a fazer uma série de perguntas, em inglês, né, perguntando para onde a gente ia, o que a gente ia fazer aqui e tudo mais. E a nossa ideia era justamente falar a verdade, né, a gente não ia mentir, né, falar nada, né. E eu falei, ó, temos visto, mostrei para ele o visto, e aí ele começou a falar, tá bom, o seu visto ok, mas o visto deles. Aí eu falei, não, mas eles não têm visto, a gente vai fazer o regrupamento. E aí o cara ficou me olhando, não sabia o que dizer, o que iria dizer o regrupamento. E falou, não, mas tem que ter o visto, se não tiver visto, não vai entrar, não vai entrar. E aí tinha uma intérprete lá, que ajudou a gente também. Ela foi, eu expliquei para ela e tudo mais, e ela tentando explicar para ele, mas os caras não queriam nem saber, né, do que eu estava falando. E separou a gente na fila, com outras pessoas também, né. E nós ficamos cada vez mais nervosos lá, né, esperando para ver o que ia acontecer. E lá, suíte lá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Exato, exato, ele estava com sono também, então, não sei o que está acontecendo, sabe, aquela confusão, né. Mas aí ficamos lá, até que apareceu um policial português, e aí, nisso, ele também estava olhando o meu visto, para ver se era o original. Ele estava com um negocinho, tipo uma lupinha, assim, olhando para ver como é que era, e tal. Aí chegou o policial português, eu consegui explicar para ele, não, porque o filho tinha ali o D7, porque aquilo tudo. Aí, como ele entendeu, né, ele ligou para o consulado do Brasil, alguma coisa que ele ligou lá, mandou WhatsApp, não sei o que foi. É que acho que tinha alguma coisa que estava escrito no seu visto, que estava em inglês, que não era comum, né. Exatamente, tinha um, eu acho que, porque acontece, que antigamente, você tirava o visto e não vinha já com agendamento. E aí, no meu visto, já estava escrito assim, agendamento barra appointment, e com a URL do agendamento. E isso, eu acho que eu não tinha antigamente, não sei, e aí não tinha essa opção, ele não estava acostumado com isso. Aí ele achou estranho, aí estava querendo ver se realmente era verdadeiro aquele visto, né, se não era uma coisa falsa. Ele viu que era verdadeiro, confirmou tudo, e explicou para o policial lá, os policiais da Alemanha, que era assim que funcionava. Que era, eu tinha que fazer depois o reagrupamento e tudo mais, aí beleza. Estava tudo certo, né. Exatamente, aí eles aceitaram a explicação e deixaram a gente seguir. Aí a gente estava nervoso pra caramba, mas passou, aí, pô, beleza, passamos, e certo. Aí ele está, uhul, passamos. Exatamente, beleza, vamos embora, a gente está seguindo, está seguindo. Aí chega lá embaixo, no aeroporto, né, e aí tem que passar por uns detectores de metais e tal, e tudo mais. E aí, nós fomos dentro de metais e tal, e aí tinha uma cabinezinha com os policiais, e a gente não sabia exatamente o que a gente tinha que fazer. Aí eu fui perguntar pro cara, porque a polícia era ali mesmo que a gente passaria, né. Porque algumas outras pessoas que foram levadas, levadas, desceram uma escada rolante, né, quem você lembra? Desceram uma escada rolante e foram pro outro lado lá. É, o grupinho que eles tinham separado, né. Isso, e as pessoas que passaram de boas foram embora, então a gente não sabia pra onde que as pessoas foram, né. A gente ficou meio que junto com a galera que eu acho que ia se mandar embora, não sei. Mas aí, beleza, aí a gente não sabia muito pra onde ir, e aí tinha uma passagem lá que tá mandando botar o passaporte, eu tentei botar, não funcionou exatamente, aí eu fui perguntar pra esse policial. Aí ele falou, não, aqui é a área, isso em inglês, né, o cara falando também, aqui é a área de quem morre, quem é cidadão europeu e tudo mais, você não deveria vir aqui. Aí eu falei, não, mas eu tô só perguntando e tudo mais. E aí ele começou a me perguntar, visto, toda aquela ladra aí. Tudo de novo que já tinham perguntado pra gente lá na saída do avião. Exatamente, tudo de novo, né, perguntando como é que é, onde é que vai ficar, só que esse foi bem mais decisivo, assim, ou bem pior. Ele perguntou tudo, perguntou quanto que eu tava de dinheiro, pediu pra mostrar o dinheiro que eu tava na carteira. Eu falei pra ele que eu tinha conta em banco, que eu tinha mais dinheiro na conta, tudo mais, que o visto que eu queria... Pediu pra gente mostrar foto da casa, assim, a gente já tinha a casa aqui, foto da casa. Exatamente, pediu foto da casa. Mas eu tirava todos os documentos da bolsa. Por isso que é importante levar todos os documentos, tudo, mesmo que um documento foi complicado. Mas aí ele pediu pra mostrar tudo, aí eu falei que eu tinha uma empresa no Brasil, como é que funcionava o visto, eu expliquei pra ele como é que funcionava o visto, porque ele não fazia ideia de o que era esse visto D7, como é que funcionava. Aí ele perguntou pra ver o nome da minha empresa, ver o logo da minha empresa, o que a minha empresa fazia, sabe? Perguntou tudo da minha empresa, como é que funcionava, como é que não funcionava. Então, foi bem complicado. Mas mesmo assim, ele chamou outro amigo, aí o cara foi lá dentro da cabine falar com ele. Aí a gente ficava falando em alemão lá, não entendia nada do que a gente tava falando. E eu nervoso pra caramba, sabe? Gaguejando às vezes pra explicar um negócio pro cara, e o cara fazendo várias perguntas, foi complicado. Mas mesmo assim, não deixaram a gente entrar de cara e levar a gente pra uma salinha, né? O temido da salinha que as pessoas falam, né? Chegou lá, tinha um cara do Congo lá, que também tinha sido barrado lá e tentando se explicar, tentando entrar. E nisso a gente não sabia o que a gente ia fazer, porque a gente tava explicando, os caras não estavam aceitando, né? É, aí botaram a gente sentado lá, enquanto esse outro cara tava lá na frente se explicando, né? Tentando se explicar. Pois é, o cara também tá todo enrolado lá, tentando ligar o computador e o computador não ligava. Tava confusão do caramba lá, que tava com o cara também. Mas e nisso a gente ia lá, sem saber o que a gente ia fazer, né? E o nosso voo ia demorar. Ainda bem que essa conexão era grande, era de 12 horas. Tá bem, né? Porque nesse voo todo a gente ficou quase duas horas, né? Tentando resolver as coisas. Mas aí nisso eu vi a intérprete passando lá atrás, que era um lugar meio grande, né? Eu vi a intérprete passando lá atrás. Aí eu falei com a pô, ela falou, pô, vou chamar essa mulher pra ver se ela ajuda a gente. Aí ela falou, pô, mas você vai chamar pra gritar a mulher aí? E tal. Eu falei, vai fazer o quê? A gente ficava dando pra não ter gente passar. E aí nisso passou o policial português também. Lá tava lá atrás, né? Lá atrás também. Aí eu gritei, ele, ô, não sei o quê. Aí ele olhou pro meu lugar. O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, pois é. Eles perguntam. Eles pararam de novo aqui, pararam a gente. E tão pedindo uma pessoa de coisa, e não tão deixando a gente passar e tal. Olha, calma aí, calma aí que eu vou ajudar vocês. Aí ele foi lá atrás, aí ficou conversando, a gente ficou olhando, né? Apreensivo pra ver o que ia acontecer. Aí ficou lá conversando com o policial, explicando como é que era o D7, como é que funcionava. Teram que explicar tudo de novo? Tudo de novo. Quer outro policial, né? Aí ficou explicando com o cara como é que funciona Portugal e tudo mais. da linha toda, até que o cara falou, ah, não, resolvido, eles vão carimbar aí, vão embora. Aí eu falei, não, fica aqui, gente. Vai embora, não. Eu falei, não, tem que ir embora. E aí ficamos esperando lá, até que o cara veio e carimbou o nosso passaporte, né? É, aí a gente tava correndo ali. A gente tava correndo, vão embora, vamos sair daqui. Vamos ficar longe, vamos voltar pro aeroporto só pra pegar o avião, né? É, ficamos com medo de ir em qualquer lugar, assim, errado, e acontecer tudo de novo. Exatamente, ficou com medo. E tremendo já, que a gente tava lá suando frio já pra lá comer, porque, bom, uma resposta errada ali, ou então o cara vai que não vai com a nossa cara, alguma coisa, é mandar a gente embora, né? No caso ali, ele, provavelmente, ele ia falar que teria, que a Pamela e o nosso filho teriam que voltar, porque eu teria o visto, mas eu não ia ficar sozinha ali, eu ia voltar justamente com eles. Então, eu não sei nem como é que funciona isso, né? Se volta na hora, só que eu ouvi dizer que tem uma... Ele levam as pessoas, né? Ficam, tipo, num quarto e tudo mais, esperando o voo de volta, é uma complicação, né? Então, tudo aquilo fica passando na nossa cabeça, a gente fica com medo de acontecer alguma coisa, né? Mas aí, graças a Deus, tudo certo lá, aquele cara passou lá, e a gente foi boa, gente. É, graças a Deus, ele passou lá. É, isso aí. Essa foi a história da nossa imigração lá de Portugal, como é que... Aqui de Portugal, né? Lá da Alemanha, como é que foi? Foi bem complicado, né? Mas aí, fica a dica aí pra galera, prefira não vir pela Alemanha. É. Então, hoje em dia, se nós fôssemos fazer, nós iríamos tentar um voo direto, mesmo sendo mais caro, mas é mais tranquilo, além de ser mais rápido também, né? É, e a sorte é que ele falava inglês, imagina se a gente não falasse inglês, né? Pois é, porque na hora ali que o cara tava falando comigo, não tinha intérprete ali, não sei como é que ele ia funcionar aqui. Pois é. E, né, o cara podia cismar comigo, porque todo mundo sabe que a decisão, né, do policial de lá é um ânimo. Então, se ele falar que é isso, acabou, sabe? Eu não tenho o que argumentar. Então, ainda bem que deu tudo certo, os caras viram que eu tava com a documentação também, eu tava mostrando tudo ali, sabe? É, a gente mostrou tudo. Foto da casa, estrada da conta bancária, documentação toda, tudo. Tudo que ele pedia, a gente mostrava. Exatamente, exatamente. Então, é isso. Então, é importante também você ser sempre verdadeiro, né? Porque ele tinha que ver que realmente eu tava com uma mentira, que eu tava falando a verdade, que se eu chegasse lá e falasse, ah, não, eu sou turista, a gente turista aqui. Aí ele olha a minha mala cheia de documentação, cheia de coisa, cheia de, sei lá, porta-retrato, não sei o que. O cara ia ver que eu tava mentindo e, de repente, ele mesmo ia mandar a gente embora, entendeu? Então, tem que ficar atento quanto a isso, né? Vai pro máximo preparado pra esse vídeo de documentação e tentar não ir pela Alemanha, que eu acho que ajuda. É. Então, beleza. Pra esse vídeo é isso, galera. Então, se inscreva no canal aí, né? Pode ser. Compartilhe com seus amigos. Coloquem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida e quais outros assuntos vocês gostariam de ver aqui pelo canal, que ajuda a gente, ideias aqui pra gente trazer pra vocês. É, beleza. Isso aí, exatamente. Galera, obrigado. Fica aí pro próximo vídeo. É isso. Tchau. Tchau, tchau.